Essa semana perdemos três figuras importantes do jornalismo esportivo no Brasil. Apolinho do Rio de Janeiro, Antério Greco e Silvio Luiz aqui em São Paulo. Nessas três figuras, duas delas tiveram envolvimento nas suas carreiras em passagens interessantes, polêmicas até, aqui junto aos Juventus. O Apolinho infelizmente não, afinal de contas ele era um cronista de esporte lá do Rio de Janeiro, um cronista do futebol carioca, infelizmente não temos histórias para contar com ele. Mas no Antério Greco e Silvio Luiz sim, nós vamos mostrar para você aqui algumas passagens interessantes e polêmicas, como eu falei, relacionadas aos dois e os Juventus. Nós vamos contar tudo isso para você agora. Olá amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, hoje é um vídeo de homenagem e um vídeo de recordações de histórias e passagens interessantes, curiosas, controversas também, envolvendo o Antério Greco e o Silvio Luiz que nos deixaram semana passada, que tiveram carreiras profícuas muito longas, mas claro que o Juventus também aparece na vida dos dois. Nós vamos começar falando sobre o Silvio Luiz, Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, um dos maiores narradores da história da televisão brasileira. O Silvio Luiz na televisão, ele fez tudo, só não foi antena. Tudo que era possível fazer, ele foi diretor, ator, produtor, apresentador, comentarista, repórter, repórter de campo e também, antes de se tornar esse grande clássico narrador, um dos maiores da história, ele foi árbitro de futebol também. E foi nesse período que ele se tornou desafeto de uma pessoa que, para nós, é muito querida, o José Ferreira Pinto Filho, maior presidente da história do Juventus, para muitos, né? Mas o Silvio Luiz não gostava dele, não. Eles tiveram muitas desavenças quando os dois se encontravam ali nos campos, enquanto o Silvio Luiz era árbitro. Comemos também, muita gente dizia que ele não era um bom árbitro, mas o fato é que na biografia do Silvio Luiz, aqui que foi lançada no começo desse século, em 2002, 2003, deixa eu ver o nome aqui, foi em 2002, né? O Wagner William escreveu a biografia de Silvio Luiz, biografia oficial do Silvio. Aqui ele conta algumas passagens da vida dele que tem, junto em movimento ali, do Ferreira Pinto. E ele atribui ao Ferreira Pinto a responsabilidade por ter encerrado a carreira de árbitro. O Silvio Luiz disse que foi ali uma desavença que ele teve com o Ferreira Pinto e, a partir daí, ele deixou de ser árbitro. Isso nos anos 70. Nos anos 80, os dois se cruzam novamente, já numa outra situação, né? Nos anos 80, o Ferreira Pinto era o poderoso presidente do Juventus. Não só isso, ele também era uma figura importante da cartolagem aqui em São Paulo. Ele era um dos caras mais influentes na Federação Paulista de Futebol. O pessoal brinca que ele mandava e desmandava, né? O Ferreira Pinto era o Napoleão da Morca. Bom, enfim, aqui no livro, o Silvio Luiz conta algumas coisas interessantes em relação a esse momento, nos anos 80, porque naquela época, a Federação Paulista de Futebol estava... Olha o Silvio Luiz como árabe, ele está aqui, né? Bom, nos anos 80, a Federação Paulista de Futebol estava num momento turbulento, num momento em que estavam tendo as eleições e as eleições estavam sendo controversas. O Silvio Luiz resolveu lançar sua própria candidatura. Ele não estava satisfeito com a situação, não gostava do envolvimento de políticos, não gostava do Ferreira Pinto, né? Montou a chapa dos jornalistas, ele como cabeça da chapa e o Flávio Prado como vice. E os dois, até para tirar sarro da questão do cartola, eles foram usando uma cartola na cabeça, uma roupa de galo, um frac, até o dia da eleição, na sede da Federação Paulista, lá na Brigadeira Luiz Antônio, no antigo prédio da Federação. Foram, inclusive, de carruagem, né? O Silvio Luiz conta que estava tendo uma questão de racionamento de combustível, então eles foram de carruagem, que era o meio de transporte mais ambientalmente correto. Participou da eleição, foi um tumulto, mas ele acabou conseguindo participar. Ah, teve questões judiciais também, entraram na justiça para impedir algumas coisas, mas no final das contas aconteceu a eleição, o Silvio Luiz ganhou um voto, um voto só. E na eleição seguinte, aqui está tudo contado no livro da bibliografia do Silvio Luiz, vale a pena conhecer essas histórias com mais detalhes, com mais informações. Aqui a gente vai dar só uma pincelada para você ficar sabendo dessa passagem curiosa da história do Silvio Luiz, que tem relação com o Ferreira Pinto, grande presidente da história dos juventos. Na eleição seguinte, o Silvio Luiz se redatou novamente, ele conseguiu dois votos, aumentaram os votos, dobrou a quantidade de votos. E esse não foi o único embate do Silvio Luiz com o Ferreira Pinto nos anos 80, não. O Silvio Luiz apresentava um programa semanal chamado Clube dos Esportistas, que era uma verdadeira anarquia, uma zona, uma bagunça. O cenário era uma sala de estado de uma casa, e os convidados entravam, saíam, era uma loucura. Tinha lá vários jornalistas, hoje muito consagrados, muito importantes, o Fábio Sormani, o Flávio Prado, aí você vê os créditos, todos os nomes de todos eles, com os apelidos que eles tinham. O Silvio Luiz era chamado de iogurte, porque ele era pequeno, branco e azedo. Olha só o apelido. E você vê que tem um nome aí, Ferreirinha, tá vendo? E aí, ainda pra tirar o sarro do Ferreira Pinto, pra zombar dele, o Silvio Luiz colocou uma personagem que era uma doméstica, uma empregada. E a Ferreirinha era exatamente aquele, em vez de botar a menina de biquíni, toda gostosa, bonita, perfumada, eu queria exatamente uma mulher feia, burra, imbecil, mas que falasse, que houvesse um diálogo. Então, faz favor, veja o que eles querem tomar, o Brito Cunha, técnico da seleção de basquete. Levanta um pouquinho, levanta um pouco. Por favor, levanta. Por favor. Mas olha, olha aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não, ele não morde, filha. Não. Mas o tempo passou, o Ferreira Pinto deixou a presidência dos Juventus, e os Juventus e o Silvio Luiz voltaram a se encontrar de uma forma mais amistosa nos anos 90. Foi no programa Go Show, que o Silvio Santos apresentava no SBT, mas também por alguns momentos, por alguns episódios, quem apresentava o programa era o Silvio Luiz. E foi nessa ocasião que o Silvio Luiz recebeu os atletas dos Juventus que participavam no momento da Série C do Brasileiro. Você confere aí, nós temos essa imagem. Hoje quem está jogando é o Juventus contra o Guarani, representante do clube Atlético Juventus, que está disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe do Juventus não perdeu nenhuma partida até agora. Tem dez vitórias e dois empates, é isso? Está aqui o Neto que chuta, está aqui o Dida que vai defender, e está aqui o Adriano que vai defender. No time do Guarani, nós temos o meu querido Dinei, que marcou um lindo gol de pena adiante, safou o Guarani da segunda divisão, que é o Greg que jogou ontem, porque o Irã estava machucado, mas hoje ele está aí. E temos o Paulo Isidoro, um crioulo de olho verde, que é uma beleza. Chuta primeiro sempre quem está do lado esquerdo, ok? Então, o Glauber vai lá para o gol, quem vai chutar primeiro? O Neto. Ok, Neto, são quatro chutes. Quatro gols, quatro a zero, o Juventus está ganhando do Guarani. Quatro a zero, o Juventus está ganhando do Guarani. Se a equipe do Guarani, se a equipe do Guarani ganhar, se a equipe do Juventus ganhar, leva 1.500 reais. Se a equipe do Juventus ganhar, leva 1.500 reais. Agora é o Adriano que vai chutar. Atenção, hein? Está quatro, está cinco, está seis, está sete, oito a zero. Oito a zero, vai ganhando a equipe do Juventus. Vai ser difícil tirar essa vantagem. Já vai lá para o gol. Ele vai chutar primeiro, Dinei. Grande Dinei. Dove um pai que foi um excelente jogador de futebol. Atenção, vida. Atenção, Dinei. Um, dois, três, quatro. Quatro, oito a quatro. Oito a quatro, o Juventus ainda está ganhando. Agora é a vez do Paulo Isidoro. Paulo Isidoro pode empatar o jogo ou o Juventus pode ganhar. Atenção, Paulo. Atenção. Ganhou o Juventus. Oito a seis, ganhou o Juventus. Parabéns. Vocês ganharam 1.500 reais, que é para dividir para vocês, ok? E o último encontro do Silvio Luiz com o Juventus foi lá nos anos 2010, em 2013 exatamente, quando o Juventus participava da Copa Paulista, que teve as transmissões dos jogos na Rede TV. O Silvio Luiz estava na Rede TV nessa ocasião, transmitiu alguns jogos. As imagens que vocês estão vendo aí é do estádio Conde Rodolfo Crespi na Rua Javaria, em São Paulo. Contou a história da camisa do Juventus de um jeito meio mal contado, mas com toda, a todo estilo, que é típico do Silvio Luiz. Então eles fizeram uma macaronada na casa deles lá e resolveram se, ok, não vamos fazer aqui uma mistura. Faremos aqui. Eu chamo o clube de Juventus porque eu sou pai. E lei, como o meu simpático filho, que torce uma fiorentina, vamos botar a cor da camisa da cor da fiorentina, que é essa cor avinhada que vocês estão vendo aí. E na Rua um gol também, olha só, esse jogo contra o Joseense, que ele insistia em chamar de Joense, mas era o Joseense o adversário do Juventus nesse jogo que o Silvio Luiz da Rua um gol do Castor, é desse jeito. Como é que é que eles fazem? O filho de alguma coisa que a gente não pode. É exatamente isso. Olha que boa bola para o Pedro Gocha. Olha no lance. É do Juventus. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele castore. A oito é dele. Eram jogados ao redor dos 29 minutos do segundo tempo na Rua de Amari e ela foi lá balançar o capim no fundo do gol do Joseense. E o Antero Greco, né, o querido Anterão, ele foi um grande jornalista da imprensa escrita em São Paulo, onde ele se consagrou na redação do jornal Estado de São Paulo, onde ele atuou pelo menos por uns 40 anos. E se a gente procurar nos acervos do Estadão, nós vamos encontrar lá muitas reportagens que foram assinadas pelo Antero, encontrando ali algumas informações que talvez outros jornalistas não falassem, não destacassem. Você vê, por exemplo, essa reportagem aí. É um jogo que não estava bom. E olha só os destaques que ele faz dessa partida. Uma estranha tradição parece envolver o estádio com o de Rodolfo Crespi. As partidas realizadas no modesto gramado da Rua Javari ou são muito boas, com gols, velocidade e emoção, ou são muito ruins. Quase nunca há espaço para o meio termo. A anemia dos times, irritante desde o começo, poderia ser resumida em uma observação dos sábios frequentadores da arquibancada. No final do primeiro tempo, encostado no alambrado sobre o galpão que serve como tribuna de imprensa, o criouro levou as mãos à cabeça depois de um lance medíocre do Juventus e perguntou quando vai começar a partida, pelo amor de Deus. É se ver também que o linguajar já da época, hoje em dia, não seria aceito, né? Não que ele fosse preconceituoso, obviamente. Mas naquela época podia se falar desse jeito. Hoje em dia é impossível, claro. Mas tem outro jogo também da época, Juventus e Portuguesa, 3x1 para o Juventus, onde aconteceu uma baita de uma confusão. Caiu o alambrado, teve tumulto, confusão, corre, corre. E nessa situação toda não faltou crítica, também pesada, à Federação e aos Juventus, porque o estádio da Javari não estava em condições de segurança para aceitar um jogo daquele tamanho, pelo menos na opinião do Antero Greco. Antes que você pense mal no Antero Greco, né, de ele criticar a Javari, na verdade, realmente, nos anos 80 não eram brincadeira. As pessoas queriam a Javari e tornavam o estádio uma barra pesada. Olha só essas imagens ilustrativas para você ver. Anos 80, gente, futebol raiz, né? E o Antero Greco não tinha motivo para falar mal da Javari. Ele gostava muito da Javari. Em crônicas dele, em colunas dele posteriores, a gente encontra muitas referências positivas sobre a Javari. A gente encontra, por exemplo, essa coluna no Estadão, que ele assinou, onde ele fala muito bem da Javari e faz algumas observações sobre a importância de se preservar a Javari, né? Afinal de contas, o tempo passou. Se nos anos 80, estruturalmente a Javari, para os jogos do porte que o Juventus estava fazendo, era uma estrutura que precisava de melhorias, precisava de reforços, nós estamos agora numa outra realidade. O Juventus disputa outras divisões e as suas exigências, as suas necessidades são diferentes. Então a Javari hoje se adequa bem, e dentro desse cenário de arenas e tudo mais, ele fez uma boa leitura sobre o que o Juventus pode ser, pode aproveitar economicamente a Javari, com contraponto às arenas. Isso também ele falou nessa reportagem que saiu na revista Alfa, né? Não é sobre o Roberto Carlos, não. Mas aqui, essa aqui é uma revista que a editora abriu, editava, essa revista do ano 2013, tá? Aqui saiu uma matéria muito boa sobre o Juventus, tá? Que eu vou mostrar para você assim que eu encontrar aqui. Saiu uma matéria bem legal sobre o Juventus. E na época o Juventus tinha acabado de subir para a A2, né? O Juventus tinha saído da A3 e subido para a A2, isso percutiu bastante. A imprensa fez várias matérias, aqui foi uma delas. E nessa matéria aqui, nós temos muita coisa legal, muitas fotos legais, né? Infelizmente a revista não está mais além, ainda não tem nem versão digital também. Mas aqui tem várias coisas legais que saíram sobre como é a experiência de assistir um jogo no Javari. E falava-se também de que nessa época existia um projeto de fazer uma arena no lugar do estádio. Uma arena que teria capacidade de ir para 20 mil pessoas, mas aqui nós temos alguns contrapontos, né? Torcedores que rejeitaram a ideia foram entrevistados aqui e também o Antero Greco. E o Antero Greco diz aqui essas palavras, olha só. Além desse projeto para ser inviável ali na Moca, São Paulo não é Londres, né? Dá para ter seis times grandes de jornalista esportivo Antero Greco. O que o clube pode fazer para ganhar dinheiro é justamente explorar a nostalgia, vender a ideia do clube que venceu a modernidade e criar um ponto de turismo nesse espaço da história, da cidade. Realmente, né? Tem a ver com aquilo que ele já tinha falado naquela outra coluna e de certa forma é o que o clube faz. Guardadas as proporções, guardadas as condições, é o que o clube tem feito, é o que o clube tem explorado. Hoje a Javari é um contraponto das arenas que existem modernas em São Paulo. E a gente vê que o Antero realmente gostava do estádio do Juventus, né? Embora ele tenha falado mal naquela outra matéria, porque realmente ali ainda não tinha condição, caiu alambrado e tudo mais. Ele gostava da Javari sim, até jogou futebol na Javari algumas vezes. Veja essas fotos que ele mesmo postou algum tempo atrás no Instagram. Aí você vê o Antero Greco jogando futebol na Javari com a camisa do Jornal Estado de São Paulo. É um jogo entre jornalistas do Estadão. Você vê que tem um time do Estadão que tem camisa mais clara ou camisa mais escura. É uma pelada ali, uma confraternização realizada no estádio da Rua de Javari. E olha só, tem outra foto aí também de um time de jornalistas do Estadão. Então, realmente, na época em que o jornal tinha também nomes de peso na sua redação. E a gente agora passa mais pra frente. Vamos relembrar um outro momento. É uma outra fase da carreira do Antero Greco, agora ele já na televisão. Onde ele fez aquela dupla, aquela parceria com o amigão Paulo Soares, na ESPN, no Sports Center, noticiário de fim de noite. E ali, no ano de 2018, fizeram uma reportagem que não tinha nada a ver com nada, né? A ideia de fazer uma reportagem brincando com a ida do Cristiano Ronaldo do Real Madrid para Juventus de Turim, resolvendo fazer uma brincadeira. E se ele tivesse ido para o Juventus da Mófrica e não para o Juventus de Turim? O resultado foi uma reportagem ali com o Sosa, né? Pegaram o Sosa do ICR-7, levaram ali pra região da Itaja Vali, pra Esfirra Juventus. Fizeram uma brincadeira toda que, cá entre nós, não rendeu. Ficou uma reportagem horrível, né? Uma reportagem que não tem sentido nenhum, mas que foi salva quando a reportagem voltou pro estúdio, quando encerrou a matéria e voltou pro estúdio. O amigão e o Antônio Greco caíram na gargalhada, racharam o bico com toda a razão. Afinal de contas, eles perceberam o surrealismo daquela coisa toda e eles salvaram a matéria. E aí foi criado um dos melhores momentos da história do Sports Center, talvez num dos dias em que houve o maior ataque de riso dos dois no programa. Eu achei que já tinha visto de tudo. Não, o que eu achei legal é Esfirra com a musiquinha italiana de fundo. E o CRC da moca com uma fome lá, vontade. Eu acho que eu me identifiquei um pouco com esse aí também, viu? Ai meu Deus do céu. A moça contando lá e ele assim, ó. Vem piscar. E o Eduardo falando. Falando e o cara só assim, ó. Olhando pra se fica. Deve ter levado lá pra loja o... Por hoje é só, amiguinhos. E eu achando que a gente ia falar, vai de crise. De... O Sports Center volta ao meio-dia às oito e meia. E nós estaremos aqui. Tchau, desculpa. Que fim será que levou o CRC da moca, hein? A gente não sabe ainda o paradeiro desse rapaz. Se o CRC não veio para a moca, nós tivemos Silvio Luiz, que foi candidato ao presidente da federação. Nós tivemos a Anterna Greco jogando futebol no Jabari. E tudo isso aconteceu graças ao Juventus, direta ou indiretamente. E fica aqui a nossa homenagem a esses dois grandes jornalistas. E o nosso muito obrigado a você que comprou esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Talvez você não conhecesse algumas dessas histórias. Conte aí o que você descobriu nesse vídeo. Conte também suas lembranças boas das suas memórias sobre Anterna Greco, sobre o CRC Luiz e sobre o Apolinho também. A gente se vê semana que vem com mais alguma história interessante do Juventus. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.